Música Os ferozes leões já foram para a estrada. O Vodafone Rally de Portugal, prova do Mundial de Rallys, marcou o arranque da temporada da Peugeot Rally Cup Ibérica. Entre nesta viagem com os modelos 208 R2. Foi uma das provas mais difíceis do Mundial de Rallys. Os pisos estavam traiçoeiros, recheados de armadilhas e na cauda do pelotão vinham os Peugeot 208 R2, que integram a nova competição ibérica, a Peugeot Rally Cup. Cerca de duas dezenas de inscritos marcaram presença na jornada inaugural do troféu. Portugueses, espanhóis e inglesas disseram sim a um novo desafio. Cameron Davis também é um estreante e um campeão britânico. Vamos então à primeira amostra de andamentos, com a super especial de Lousada, que marcou o primeiro dia de competição e, mais uma vez, acolheu muito público. Já era de noite quando entraram os concorrentes da Peugeot Rally Cup Ibérica, que igualou o tempo com Diogo Soares, contas feitas, top 10, ocupado por seis portugueses. Voltamos agora às atenções para amanhã do segundo dia de prova, desde logo marcada pelo abandono do líder Pedro Antunes e Hans Solan. Cameron Davis repostou, aproveitou um furo do português e saltou para a liderança, com o pé de passas a conseguir subir ao segundo posto. O piloto não se livrou de um susto. O carro incendiou na ligação até à Espanor, mas ficou tudo resolvido. Nunca me esperava, então estou muito feliz. A tarde ficou desde logo marcada pelas trocas no topo da tabela. É que Cameron Davis caiu várias posições e assim Daniel Nunes e Pepe Bassas aproveitaram para subir com o espanhol a liderar a matemática. Depois de ter liderado durante algum tempo, Cameron Davis acabou por encerrar o pódio. A experiência em Portugal será para repetir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho